E aí pessoal, sou eu do TV Gui David, está começando mais um vídeo e eu estou aqui na minha cidade, em Uberlândia, criando conteúdo para vocês. Vamos andar aqui na rua para ver como é que está o clima de dia de domingo. O clima de dia de domingo... Calma aí que você tem que olhar. Porque tem a história de dois caras numa moto que pegam seus pertences e nunca mais aparecem. Mas é a lei do Brasil. Se não tiver isso, vamos entrar aí. Ah, ufa, graças a Deus. No Brasil é assim. Você tem que pegar o D de Deus e... Porque se você pegar o J de justiça, você só se fode. Então tem que pegar o D de Deus. Entendeu? E muito mais coisas. Por exemplo, vocês estão me escutando bem? Você tem que gerar conteúdo. Sai no meio da rua. Grava. Faz tiktok. Dança. Faz filme. Ah, tem muita coisa para fazer na internet. Se eu ficar falando... Mas você tem que tomar cuidado. Ah não, tá de boa. Eu tenho um cara de duas motos. Antes que eu nasci e fui criado. Eu estou aqui mostrando para vocês... Autualizado. Ou não, né? Ou desautualizado. Porque eu demoro para postar vídeo. Eu quero agradecer. Muito obrigado aos dois mil inscritos. E no tiktok, no instagram. E também começando de novo. Mas eu quero falar para vocês. Que a gente vai chegar lá. Beleza? Não desanime. Vamos gravar um vlog, né? Aqui o Berlândia precisa de alguém. Para gravar conteúdo. Para mostrar para vocês. Essa sim... É realidade. Entendeu? Então vamos que vamos. Não podemos parar. Calma aí. Ó, tem que olhar a rua. Olhar a rua. Porque se eu não olhar, morre mesmo. Pega o dedo de Deus e vai. Eu vou ali no supermercado. E depois já volto. Estou aqui. Estou aqui fazendo. Provando para vocês. Que realmente eu estou no supermercado. Estou aqui. Estou aqui fazendo. Provando para vocês. Que realmente eu estou no supermercado. Acabei de sair do supermercado, pessoal. Eu estou meio que a câmera para baixo. Vocês sabem como é que é o Brasil. Ó. Compro aqui. Estamos indo embora. É, pessoal. Gera conteúdo. Grava. Vai ser só para você e para o seu público. Vai ser suas memórias. Sabia? Você vê muita coisa. Você vê cachorro te seguindo. Olha. Olha o doguinho. Entendeu? É muita coisa. Tchau. Tchau.